Música O governo do estado recusou a proposta da Eletrobras de comprar a Celg, companhia energética de Goiás. A proposta da estatal incluía pagar 40 milhões por 41% das ações da Celg e ter o direito de indicar a vice-presidência e mais quatro diretores. A proposta desagradou também a alguns parlamentares. É uma proposta. Agora, eu acho aquele valor de 40 milhões de reais é uma proposta indecente, indecorosa. Agora, quem faz proposta recebe também proposta. A nossa visão aqui de parlamentares da oposição é pensar no estado, é pensar na Celg. O que está sendo feito é o que é possível e até o impossível. Sob perdas daqui a uns dias não queremos, de não acharmos ninguém, nem para querer ser sócio, nem majoritário, na situação em que a empresa está. O governador está de parabéns pela sua responsabilidade, pelo seu compromisso com o dinheiro público e, acima de tudo, em preservar a empresa ainda no controle do estado. Legenda Adriana Zanotto